Santo do dia 17 de março, São Patrício. O santo do dia 17 de março foi um sacerdote missionário. Por meio de seu testemunho de santidade, São Patrício conseguiu salvar muitas almas, aproximando-os de Deus. Vamos conhecer a sua história e a oração? São Patrício, santo do dia de hoje, nasceu no ano de 380 na Grã-Bretanha. Sua vida foi de oração, penitência e muita entrega a Nosso Senhor. Que foi lhe capacitando a responder em Cristo diante das diversas tribulações da vida. Quando tinha 16 anos de idade, o santo do dia 17 de março, São Patrício, foi capturado e preso por piratas irlandeses. Foi no perdão, na oração e na atenção de encontrar uma possibilidade para a fuga que ele conseguiu fugir para a França. Onde então pôde continuar seu discernimento na busca da vontade de Nosso Senhor. São Patrício tornou-se então um sacerdote missionário. E foi dessa maneira que seguiu evangelizando na Irlanda e também na Inglaterra. Enquanto o bispo, São Patrício salvou muitas almas por meio de seu testemunho de santidade. Sua contribuição foi tão grande que tornou toda a antiga Irlanda católica. Desde o empregado até o rei. A história dos irlandeses ficou marcada pela contribuição de São Patrício. O santo do dia de hoje construiu diversos mosteiros em uma região que ganhou a fama de Ilha dos Mosteiros. Quando tinha cerca de 80 anos, o santo do dia 17 de março faleceu e foi então levado para a glória de Deus. São Patrício é muito reverenciado nos Estados Unidos como São Patrick. Havendo inclusive uma catedral que leva seu nome na cidade de Nova York. No entanto, na Irlanda, que ele é considerado padroeiro e um dos mais amados santos. São Patrício, rogai por nós. Amém. Oração. Conheça a oração do santo do dia 17 de março, São Patrício. Com muita fé, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me uno hoje à grandeza de Deus para dirigir-me, ao poder de Deus para proteger-me, à sabedoria de Deus para iluminar-me, ao amor de Deus para libertar-me, ao olho de Deus para discernir, ao ouvido de Deus para escutar, à palavra de Deus para esclarecer e criar, à chama de Deus para purificar, à mão de Deus para me abrigar, à senda de Deus para caminhar, ao escudo de Deus para guardar-me, ao exército de Deus para defender-me, contra as armadilhas do demônio, contra as tentações e os vícios, contra as inclinações errôneas, contra homens que tramam o mal, perto ou longe, sejam muito ou poucos, encarnados ou não, pelo rádio ou pela televisão, Cristo à minha frente e Cristo atrás de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo acima de mim, Cristo abaixo de mim, Cristo esteja sempre comigo, Cristo esteja sempre em meu coração, Cristo na visão de cada olho que me procurar, em cada ouvido que me escutar, em cada boca que me falar, Cristo, portanto, em cada coração eu saúdo. Eu me uno hoje à tríade e chamo com fé à trindade, para a unidade de Deus sobre tudo, em toda a parte manifestada. Amém.